Agora todo em forma aí, o cara entrou em 2023 assim ó, olha aí o sucesso do bairro Cruzeiro, aí é o cara meu amigo, mais lendo direto, terminou o ano, entrou tá aí ó, chegando agora ó, olha o jeito aí, o filho do coroa aí, o coroa tá parecendo um garotão de 30 anos ó, é show papai, é aqui dono do mercadinho, o preço mais baixo da Itapipoca, cuida galera, cuida, cuida, é show papai, tamo junto e misturado. Panificador o Jovar, lida de venda aqui no bairro Cruzeiro, é show, sucesso, sucesso, lida de venda aqui ó, mercadinho Jovar, no bairro Cruzeiro, precisa sair mais para o centro da cidade, você encontra tudo aqui no mercadinho Jovar, lida de venda, é show papai, tamo junto e misturado, cuida galera, o barrigudo aqui é oficial, é show papai, chama. Barrigudo Oficial! Barrigudo Oficial! Barrigudo Oficial!